Jogando longe de casa, o Havaí queria engatar uma sequência de vitórias para escapar da parte de baixo da tabela. Mas os planos do Leão da Ilha não saiu como esperado. O Goiás começou melhor e teve as oportunidades mais claras de gol. E fez o goleiro Gledson trabalhar nos primeiros minutos de jogo. E aos 34, a bola ficou viva dentro da área e Apodi dominou e abriu o placar. Seis minutos depois, Bruno Mezenga chutou no canto direito de Gledson e aumentou a vantagem. A etapa final começou como a primeira, com o Goiás atacando e Gledson salvando. Mas aos 16 minutos, Elvis cobrou o escanteio na cabeça de Caio Vinícius, que mandou a bola para o fundo do gol. O Havaí até tentou descontar no final do jogo, mas esbarrou em noite inspirada do goleiro Tadeu. Final de jogo, Goiás 3, Havaí 0. Não esperava, a gente com a cara de verso hoje. E agora é ter equilíbrio, pensar no jogo de sexta, né, vencer o jogo de sexta. Até 4, a gente tem um intervalo maior para a gente ir ajustando essas situações. A gente colocou nesse buraco, vamos fazer esse buraco aí, vamos voltar. O Havaí volta a campo na sexta-feira contra o CRB, na ressacada, às 4h30 da tarde.